Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. Desde já te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece. Deixa um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo de relevância para você. E o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o nosso link para cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E ainda eles estão pagando 5 dólares para você realizar o seu cadastro. Basta apenas você entrar na plataforma, fazer o seu cadastro normalmente e fazer aquela verificação de documentos. Daí você vem aqui na parte onde tem o avatar, vem em centro de recompensas e você vai ter um voucher aqui dentro de 5 dólares. Sem pegadinhas, sem malandragem, de verdade é um voucher de 5 dólares para você usar da maneira com a qual você desejar. Bom, a gente sabe que a Binance estava aí observando a possibilidade de compra da FTX. A FTX durante muito tempo ficou lacrando, ficou falando um monte de coisa acerca de como o mercado deve ser, né? Todo aquele posicionamento do politicamente correto. Chegou a dar umas alfinetadas na Binance. Daí levantaram a questão, ah, será que a FTX não está insolvente? Daí chegou segunda-feira e ele falou, não, é claro que tem um dinheiro para pagar todo mundo. Daí logo em seguida o SBF foi lá, pagou o post e pediu ajuda para o Sisi. Falou, ó, compra a nossa corretora aí porque a gente está insolvente. Daí o Sisi fez uma proposta para eles, não vinculada, e é o que aconteceu, né? Agora eles desistiram da compra, mas vamos entender o porquê. Então olha só, esse daqui é o Twitter oficial da Binance. Como resultado do Diligence Corporativa, ou seja, ele estava olhando os livros da corretora, bem como... opa, deixa eu voltar aqui. Bem como as últimas notícias sobre fundos de clientes mal administrados e supostas investigações de agências dos Estados Unidos, decidimos que não buscaremos o potencial à aquisição da plataforma. Toda vez que um grande player de um setor falha, os consumidores de varejo sofrerão. Vimos nos últimos anos que o ecossistema de criptomoedas já se tornando mais resiliente e acreditamos que, com o tempo, os valores discrepantes que abusam dos fundos dos usuários serão eliminados pelo mercado, pelo livre mercado. À medida que as estruturas regulatórias são desenvolvidas e a indústria continua a evoluir para uma maior descentralização, o ecossistema se fortalecerá. Então, basicamente, o Cisi olhou para a situação e falou assim, ó, não tem como fazer nada, estou lavando as minhas mãos, os caras fizeram muita cagada e não tem o que fazer. Não vou comprar FTX. Ah, mas e os clientes? Vão ficar sem receber o pagamento? Sim, vão perder todo o dinheiro que estava lá dentro. Gente, vamos ser sinceros. Não vai ter como resgatar essa grana, não. Não vai ter como resgatar essa grana. Porque, assim, é uma corretora tecnicamente norte-americana, a FTX, pelo menos tem a divisão US. E eu acredito que um processo simples, oriundo aqui do Brasil, talvez não consiga fazer muita coisa e atingir a corretora. Talvez o norte-americano e a FTX US, ela tenha mais chance, inclusive chance até de não ter feito essa cagada toda que aconteceu em relação à FTX Internacional. Mas a credibilidade dela foi para o chinelo, a corretora já era e simplesmente agora o mercado está derretendo. O mercado está passando por um grave problema, um grave momento de instabilidade. Então a gente sabe que a gente teve uma queda do mercado como um todo. Vamos até olhar o mercado como está nesse exato momento. Aí, ó. Caindo, caindo, caindo bonito. Está caindo bonito. Ó, 16 mil. Daqui a pouco está menos 16 mil. Aí, ó. Coisa está feia, pessoal. A quebra da FTX é um negócio muito sério. Mais de 23% de queda. Totalizando... Totalizando 76% de queda do Bitcoin nesse exato momento. Vamos ver como está o token. FTT. FTT, o SDT. Nossa, rapaz. Rapaz. Que viagem é essa? 90% de queda. E isso que nem todo mundo ficou sabendo da notícia. Logo, logo, a gente pode ir buscar valores bem menores aí desse token. Eu não vejo que tem salvação, não vejo que tem solução. Já era. Vamos assumir que a gente perdeu a grana. Eu acho que eu tinha uns 500 reais lá dentro, assim, não tenho certeza. Não tenho certeza. Só que depois que ela começou a cair e começou toda essa história, meu coração palpitava. Eu falava assim, não, não vou nem acessar porque eu não quero decepção. Eu não quero me decepcionar. E sabendo que eu deixei dinheiro lá. Mas, enfim. Aqui está essa queda monstra. E vai cair mais, tá? Vai cair mais. Fica tranquilo que do chão não passa. Não tem como ficar negativo. Negativo, mas já era. Já era o token FTT. Já era a corretora FTX. A Binance talvez era a única que podia fazer alguma coisa. E eles falaram assim, não, a gente não vai fazer não porque o negócio está muito enrolado. Gente, são órgãos regulamentadores que estão olhando para a situação toda. É investigação internacional. Então, mesmo que a Binance com toda a força de vontade do mundo também chegasse lá e falasse assim, vamos comprar o FT, vamos comprar a corretora FTX? Vamos. Ah, então, daí vai lá, observa todos os livros, vê que está tudo cagado, vê o quanto vale, faz oferta, tenta negociar lá com o FSB. Pode chegar o órgão regulamentador, olhar para essa história toda e falar assim, Ah, pensando bem, eu não vou autorizar você a fazer isso, porque a gente primeiro precisa fazer uma auditoria, entender como está funcionando a empresa. E agora que a gente já sabe que a FTX já estava sob investigação, aí, como diz minha mãe, que a porca torce o rabo. Por quê? Porque, imagina só, se a Binance chega, faz a compra da FTX, daí vem a polícia, a investigação internacional, aquela parada toda, daí a Binance estaria simplesmente comprando um problema. Daí quem é que ia responder por tudo isso? Ia ser a Binance. Então, ia começar a ter gente lá processando a FTX por trabalhar de forma imprudente e pode até ser que o dinheiro da Binance ficasse travado. Chega algum órgão do Estado aí, decide que o dinheiro da Binance tem que ficar lá travado, lá parado, o que eles vão fazer? Daí, aí sim, esse poderia ser o fim do mercado das criptomoedas. Então, para comprar a corretora, para comprar a corretora FTX, teria que ser, inclusive, de uma forma que fosse proteger a Binance e os clientes da Binance. Porque esse negócio lá está todo sujo, está todo embosteado. Você encosta no negócio, você vai ficar sujo com esse negócio também. Então, lascou, pessoal. Não tem mais o que fazer. Olha aqui. Olha aqui, só despencando. Continua despencando, pessoal. Continua despencando. 90% de queda. 90% de queda nesse exato momento. E isso, assim, o CISI talvez já tenha se desfeito de todo o FTT. Não sei. Não sei, não tem como saber. Mas eles tinham dito que demoraria uns 30 dias para avaliar toda a situação. A gente tem uma matéria que saiu no CoinDesk falando que o informante revelou que em meio dia de trabalho, olhando os livros do FTX, o CISI já tinha desistido. Bom, aparentemente esse informante aí estava certo. Vamos ver no que dá tudo isso. Coloca aí nos comentários o que você achou. Até mais. E aí E aí Vamos lá.